Música 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 Vamos ensinar aqui um grito de ordem aqui para a moçada cantar e repudiar os homens. Vamos acontecer logo e redimitamos sobre a questão da planta de desinflução. Então estamos levando aí. E aí, companheiros da TTV, estudantes, demais companheiros da TTV, nós estamos aqui para a gente chamar a nossa companheira motorista para ajudar a gente nessa tarefa alta de posicionar o nosso canal. E aí, companheiros da TTV, nós estamos aqui com o início da caminhada. Acompanhamos nossos companheiros. Nós só estamos aguardando aqui os homens chegarem, agora vamos sair rapidamente. Por favor, Claudinha, chama sua toma aqui, nosso amor. Acompanhamos nosso planeta. Isso nós não aceitamos. É por isso que eu farei a imagem, eu apresento esse consenso. Mais do que isso, nós, brasileiros, não aceitamos a internacionalização da Brasília. E aí, companheiros da TTV, nós queremos saudar os brasileiros e as brasileiras que estão também para essa combativa militação. Se juntaram aqui também as companheiras da TTV. E aí, companheiros da TTV, nós queremos saudar os brasileiros. E aí, companheiros da TTV, nós queremos saudar os brasileiros. E aí, companheiros da TTV, nós queremos saudar os brasileiros. E aí, companhese da TTV, nós queremos saudar os brasileiros. que é uma grande maioria dos outros que não podem morar, e isso é um atlifre os grandes crises da frente. E é um grande para que tivesse as florestas de aqui, é que nós temos um grande frio de atlmão, que é um grande frio de atlmão, que é um símbolo que não é realmente interessado em que ação de nosso nível. Então, se nós não podemos fazer um grande barato, mas é um alimento de atlmão, e um alimento de atlmão, e um alimento de atlmão, Não tem essa acção em discurso. O que é isso? 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 Depois de todo o comportamento, ele foi durado, ele foi durado, ele foi assim, ó. Lutar, lutar, lutar e resistir. Lutar, lutar e resistir. Lutar, 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 lutar e resistir. Lutar, lutar, lutar e resistir. Lutar, lutar, lutar e resistir. Lutar, lutar e resistir. Lutar, lutar e resistir. Lutar, lutar, lutar e resistir. Lutar, 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 lutar e resistir. Lutar, lutar e resistir. Lutar, 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 lutar e resistir. Lutar, lutar, lutar e resistir. Lutar, lutar e resistir. Lutar, lutar e resistir. Lutar, lutar, lutar e resistir. 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 Para poder deslocar o trânsito lá no fundo, a companheirada que está lá atrás ainda que não chegou na praça, vamos chegando para cá com essa montagem, prenderão as moestras tuas lindas! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL